Bom dia a todos Meu nome é Mario Kenji Sou engenheiro Da eletricista da imprensa nacional Bom, na verdade Eu queria estar apresentando Já o projeto tudo pronto Já tudo funcionando Convidando vocês para tomar um café Fazer uma visita em loco Mas infelizmente O nosso projeto do fotovoltaico Ele ainda está em andamento Ele deu um contratempo Na execução E é isso que eu vou compartilhar Com vocês Então, iniciando aqui O sistema fotovoltaico da imprensa nacional Primeiramente Para apresentar a vocês a imprensa nacional Ela foi fundada Em 1808 Quando a corte real Veio lá de Portugal Até o Brasil E ela foi fundada Com o nome de Imprensa Régia Então A corte trouxe uma máquina de impressão E já iniciaram as impressões E já foi fundada a imprensa Régia Então A imprensa nacional É um órgão bicentenário Também Ela esteve aqui Na fundação de Brasília O Celino Kubitschek Quando inaugurou Brasília Já imprimiu O primeiro diário Oficial Aqui mesmo em Brasília E atualmente Ela está vinculada A Secretaria Geral Da Presidência da República Bom A imprensa nacional Como missão Publicizar e realizar A gestão do conhecimento Sobre as informações Dos atos oficiais Para a sociedade E prestar serviços gráficos Estratégicos À administração Pública federal E a visão Ser referência Na gestão do conhecimento Sobre as informações Dos atos oficiais Acessíveis em plataforma digital Bem como na execução De serviços gráficos Estratégicos Para a administração Pública federal Então O principal Trabalho da imprensa nacional É o Diário Oficial da União Atualmente Atualmente ela é feita Todo eletrônico Em PDF Também a gente pode Acessar em HTML Pelo site do governo Da imprensa E enfim Essa é a imprensa nacional Que a gente tem aqui Para apresentar para vocês Em 2018 A imprensa participou Do projeto de eficiência Energética da SEB Ela foi uma das contempladas Na seleção dos projetos Do programa de eficiência Energética E a capacidade Da usina fotovoltaica Projetada É de 222,3 Kilowatt pico As placas Elas serão instaladas No prédio gráfico No prédio principal Da imprensa E é interessante Que lá Ele é uma área Que não tem sombreamento Não tem nenhum Prédio em volta Então No próximo slide Ali a gente pode ver O telhado Ali da imprensa nacional Eu peguei ali Uma foto do Google Maps Então A gente tem Ali o prédio Primeiro Ali a direita O da AGU Que já foi Eles já participaram No projeto de eficiência Energética da SEB Tanto que foi A gente Usou eles Como Como parceria A gente entrou em contato Com eles Para saber Como é que eles Fizeram o trabalho Então a gente Seguiu o mesmo O mesmo trabalho Deles Para a gente Também ser contemplado Com o projeto Da imprensa Após ser aprovado O projeto Na SEB A gente Seguiu com a Contratação Do sistema Fotovoltaico O projeto Aprovado Na SEB Foi um projeto Básico Que foi aprovado A gente Contratou Uma Uma empresa Especializada Nessa parte De eficiência Energética Mas Na hora De contratar O projeto Fotovoltaico A execução Do projeto A gente tem Que obedecer A lei De licitações E a especificação Técnica Do projeto Ela ficou Para atender Os 222 Kilowatt Pico A gente A empresa Especificou Para a gente 684 placas Solares Com capacidade Maior ou igual A 325 watts E Seis unidades De inversores Solares De 33 Mil Mil watts O prazo Pelo que a gente Conversava Com as empresas Elas falavam Que Geralmente Para Para essa Potência Ela levaria Em torno De 60 dias Então A administração Achou por bem Colocar mais Mais 30 dias De folga E aí Como O projeto Quando é aprovado Na SEB Você tem um ano Para executar ele Então como A gente Tinha esse prazo De um ano O pessoal Colocou 90 dias De toda a vigência Do contrato E aí O que que acontece Vieram alguns problemas Que ocorreram Na execução O contrato Ele foi assinado Em final de novembro Isso Teve um impacto Muito grande Para a gente Porque Em meados De dezembro E janeiro Os fornecedores Entram em recesso Não é Apenas assim A gente tem Geralmente Aquela semana De revezamento De final de ano Natal Ano novo Mas Os próprios fornecedores Importadores Eles entraram Em recesso Então Era difícil A gente Entrar em contato A empresa Contratada Ela Ela demorou Para apresentar Alguns dados Para a gente E aí O que que acontece A empresa Contratada Ela Na licitação Apresentou A placa Canadian De 305 watts E atendia O edital Mas Para fornecer Ela queria Entregar Uma placa Superior De 360 watts E aí Ao invés De entregar 684 placas Ela queria Entregar 618 placas Porque menos Placas Do que É previsto No projeto Porque Com essas 618 placas Ela atenderia Já a usina De 222 Kilowatt Pico Só que assim Ela não apresentou Nenhuma documentação Do fabricante Formando que As placas Licitadas Não eram mais Comercializadas Ou algo semelhante Ela apenas Colocou um e-mail Dizendo que Que queria Atender Essa parte Depois Com relação Aos inversores Ela também Apresentou 6 inversores Da ABB Que atendia A potência Solicitada Mas para Implementação Ela também Queria substituir Esses 6 inversores Por um inversor De 188 mil Watts Mas para Essa mudança Ela apresentou Um e-mail Da ABB Informando que O inversor Da ABB De 188 mil Watts Era mais moderno E que o inversor De 33 mil Estava sendo Descontinuado O que acontece Para o mercado Fotovoltaico Essas mudanças Técnicas Elas ocorrem Com frequência Então A empresa Comentou Que já aconteceu Isso Em tribunais E tudo Mostrou as experiências Só que assim A gente tem como Princípio Na administração A vinculação Ao instrumento Convocatório Então O nosso termo De referência O nosso edital Ele estava muito engessado A gente não conseguia Ter uma flexibilidade Para aceitar Essa modificação Foi isso Que impactou Muito O nosso trabalho Teve uma vez Que eu sou Eu estou Na empresa nacional Mas eu sou Meu órgão de origem É infraero E teve uma época Em 2012 2013 Que a gente tinha Comprado Umas lâmpadas Umas lâmpadas LED Na época Não tinha Emetro Não tinha Certificação De metro A gente usou Algumas certificações Internacionais Só que assim Na época Quem tinha sido Contemplado Era a empresa Philips Como era Para fornecer Para o país Inteiro Então a gente Conseguiu Essas grandes Empresas E aí também Ocorreu esse Mesmo problema Mas como ela Era o próprio Fabricante Ela conseguiu Apresentar Uma própria Carta Dizendo Todo esse problema De atualização Tecnológica E isso o jurídico Aceitou Mas porém Nesse caso Aqui Do nosso Projeto Do fotovoltaico O prazo De vigência Do contrato De 90 dias Ele expirou E a jurídica Recomendou Que realizasse Uma nova Contratação Então Aí a gente Fez algumas Modificações No termo De referência De 684 Placas A gente Mudou A gente Em vez de Engessar ele Em 684 Placas A gente Colocou um conjunto De placas Solares Com a potência Menor De 325 Então se a pessoa Quiser Entregar Um conjunto De placas De 400 watts Tudo Independente Da quantidade Que ela alcance Aquela potência De 222 Kilowatt Ela ficaria Mais fácil De ser aceita Também a gente Mudou ali A parte de 6 unidades De inversores Solares Para um conjunto De inversores Solares Para atender A potência máxima De 198 Watts E isso Também tinha Um impacto Muito grande Na infraestrutura Porque Por exemplo Na época O projeto Estava especificado Em 6 unidades De inversores Então operacionalmente Se você tem 6 inversores E um der problema Você ainda tem 5 deles Então a sua usina Não Para totalmente Agora eles tinham Sugerido apenas Um inversor Então esse ponto Também A gente estava discutindo E também Na parte Da infraestrutura De instalação Se você for Instalar 6 inversores Você vai ter Muito mais cabos Para instalar Se você Apresentar apenas Um inversor A infraestrutura É muito menor Então o que O que baratearia É um órgão É um órgão Podesse ter Pegasse Um Podesse fazer Umas reuniões Com o fornecedor Antes Antes de iniciar Esse prazo De execução Logicamente A gente Precisa Que o fornecedor Trabalhe Com Agilidade Mas a gente Viu que Realmente Faltou Talvez um pouco De diálogo Inicial Com eles E também O que a gente Vê no mercado É que esse prazo De 60 dias Agora ele tende A aumentar Porque Agora que a gente Tem essa pandemia Do coronavírus A gente tem visto No mercado E conversado Com os fornecedores Que os Os prazos De importação Estão sendo maiores Os custos Dos fretes Têm sido maiores Então isso tem Tido um impacto Muito Muito grande Assim Para todos os projetos Assim Que precisam De importação Bom Resumidamente Eu quis trazer Mais dessa parte técnica Do projeto Que deu problema Quando o Gustavo A gente conversou Essa semana Eu falei pra ele Que eu sou um cara Às vezes Muito objetivo Nos meus comentários E Eu creio que Esses foram Os aspectos Que trouxeram Que deram Mais dificuldades Do trabalho Logicamente De 684 placas De 684 placas De 6 unidades A gente teria Mais tempo De a gente poder Conversar melhor Com a jurídica E apresentar Deixo aqui Deixo aqui Deixo aqui Deixo aqui Já os meus contatos Meu celular O meu e-mail Da imprensa O meu e-mail Pessoal Caso vocês necessitem E eu creio Que acho que Provavelmente Vocês devem ter Muitas perguntas Eu estou aí À disposição Para responder Deixo aqui